Então pessoal, mais uma vez eu estou aqui em Sertanópolis, uma cidade próxima de Ibiporã, norte do Paraná Eu estou aqui nessa praça aqui, está bem bacana aqui, aqui é a praça central de Sertanópolis Aqui é a praça da Matriz, ali está a igreja Matriz Mas o que eu vou mostrar um pouco mais, é essa árvore aqui gente, esse aqui é um pé de jatobá Pelo jeito eu acho que é um jatobá centenário pela grossura e pela altura E ele está aqui nessa praça Eu nunca vi até hoje pessoal, pé de jatobá, desse porte, dessa grossura Ele tem um metro, talvez um pouquinho mais de diâmetro, né, do tronco dele Mas ele é muito bonito Então sempre estou compartilhando aí a natureza, né Pessoal que gosta aí da natureza Esse aqui é um jatobá Agora eu confesso pra vocês pessoal, é muito alto Jatobá, ele tem a casca lisa, né, uma cor meio que acinzentada, um cinza meio claro Só pra confirmar mesmo que é jatobá Olha aqui ó, esse pedaço da vagem, né E a semente do jatobá é essa aqui ó Ela tá com a polpa seca ainda grudada Olha aí pra vocês ver A polpa ainda tá grudada uma semente Mas a semente da jatobá, ela é essa aqui pessoal A semente dura, bem dura mesmo Essa aqui é a semente Não parece, mas é Redondinha essa daqui Aí varia um pouco a informação, né Mas São as sementes do jatobá, mostrando mais uma vez Então é isso aí Sempre compartilhando a natureza Eu espero que vocês tenham gostado E ver um pouquinho Desse pé de jatobá aqui Que tá aqui nessa praça aqui em Sertanópolis Próximo aqui a Londrina Ibiporã Jataizinho Ó lá os fundos tá a Igreja Matriz E aqui é a Praça da Matriz Bacana, né gente Até o próximo vídeo aí pessoal Tchau Tchau